Olha, as batatas vão para a panela com casca e tudo. São seis, um quilo. A água tem que ser suficiente para cobrir, tá? E fogo alto. Cortar duas cebolas, aí o pimentão. Um só, vermelho. Eu vou cortar na largura. O tomate a gente vai cortar do mesmo jeito. A água começou a ferver. Agora sim, a gente pode temperar com três colheres de sopa de sal. E a gente vai deixar as batatas cozinhando por meia hora. São dois dentes de alho e a gente vai picar. Pode picar bem fininho. Seis ramos de salsinha picados. Não precisa ser aquele tipo areinha super fino. E também deixei um terço de xícara de azeitonas que você pode comprar sem caroço mesmo e corta na metade. Eu vou pescar a batata aqui e vai para a assadeira. E pronto. E a gente vai amassar, mas tem que usar um pano de prato porque elas estão super quentes. E aí você aperta bem. Aperta. Dá uma achatada nela, tá vendo? Esse aqui é o bacalhau congelado, desfiado, dessalgado. Meio quilo, né? E ele vai levar uns 10 minutinhos nessa água fervente para descongelar e cozinhar mais um pouquinho. Eu vou usar uma forma de fundo removível e a gente precisa regar com azeite. São duas colheres de sopa. Eu vou pegar três batatas que ainda estão quentinhas e colocar aqui no fundo e vou fazer uma camada mais uniforme. Pode ir apertando com a espátula mesmo até ela cobrir todo o fundo. Só fica faltando a gente temperar com um pouco de sal. Vamos dar uma olhadinha no bacalhau? Então agora a gente pode escorrer. Enquanto o bacalhau fica escorrendo um pouquinho, para a gente refogar primeiro a cebola. Quatro colheres de sopa de azeite. Vai toda a cebola de uma vez. Já pode temperar com uma pitada generosa de sal. E começa o mash mash aqui. Isso vai levar uns cinco minutos. Enquanto isso, eu posso picar o bacalhau. Ele fica tão macio que às vezes a gente só aperta assim com a faca e ele já solta as lascas. Olha que linda que está a cebola, bem murchinha. Então vai o alho e também o pimentão. Aqui é coisa de cinco minutos. O pimentão dá essa murchada e a gente pode juntar o bacalhau. A gente vai ter que dar uma boa refogada nele com esses ingredientes. Se você achar que precisa de um pouco mais de azeite, pode colocar. Nessa etapa aqui, também vale a pena temperar com um pouquinho mais de sal. Pode ir raspando bem o fundo, tá? Pronto. Chegou a vez do tomate. Então é meio jogo rápido. Três minutos. Deu tempo, já vou desligar. E pode juntar a azeitona e a salsinha. Se você tiver um limão siciliano por aí, pode aproveitar e fazer raspinhas assim. Com o refogado pronto, a gente pode fazer o creme. Vou quebrar dois ovos, um de cada vez. A gente vai dar uma incorporada aqui. Fazer uma leve batidinha. Creme de leite em lata com o soro. Vai também um pasto de xícara de leite. Agora, pra esse creme ficar realmente saboroso, a gente precisa temperar com noz moscada. Um pouquinho de sal. E se você quiser, uma pimentinha do reino, assim. Pra mim aqui, ela é só um detalhezinho. Misturou, tá feito o creme. Agora a gente pode montar essa torta de bacalhoada. É um sabor tradicional que todo mundo conhece. Mas com essa apresentação que ganha um pouco de inovação, né? Eu raspei o tacho. E agora a gente pode regar com o creme. A gente finaliza com a batata. Eu vou transferir essa primeira. Vou transferir a segunda. Cortei aqui a terceira. E vou começar a encaixar. E a gente não precisa cobrir totalmente. Já vou regar aqui com azeite. Vai aquele salzinho mais grosso. Forno pré-aquecido a 220 graus. Essa torta precisa de 45 minutos pra assar. Até ela ficar bem douradinha. Agora presta atenção. Precisa esfriar completamente antes de desenformar, tá? Você passa a espátula ou uma faquinha. Abriu. Olha que preciosidade essa torta de bacalhoada pra você comemorar o seu ano novo. Tchau. 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 Tchau.